Eu estou em cima de um trilhérico que pela segunda vez participa do portal. É o Mucuripi Sensation. Nome careta, por que música eletrônica? Porque música eletrônica atende hoje a todos os públicos do mundo inteiro. Porque hoje o mundo é uma variedade de estilos, ritmos e pessoas. A música eletrônica inspira desejo pra gente, inspira muita satisfação. E é isso aí, muita energia, muita alegria. Aqui ao meu lado, Ian Carey. É a sua primeira vez aqui, tocando em festas como essa, micareta, aqui no Brasil? Sim, é a minha primeira festa como essa no Brasil. Você teve que mudar algum repertório pra tocar numa festa como essa? Bem, eu acho que eu tento sentir como a gente quer, e então eu posso mudar minha playlist para eles, um pouco. Mas, claro, é uma nova experiência, e eu estou muito ansioso para ela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.